Fala aí, povo bonita! Aqui é a Malanzaro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais um gameplay, com certeza mais do que época. E dessa vez, meu povo, estamos aqui para jogar Just Dance Now. Olha só que bonito! Eu tô aqui ao convite da Google pra experimentar o Chromecast, eles mandaram um pra mim, porque caso você não saiba, dá pra você jogar Just Dance só com o celular e dá pra usar a TV. O Chromecast, ele manda o sinal do Just Dance, você conecta o seu celular ao Chromecast e ele manda o sinal pra TV e você consegue jogar o Just Dance Now na sua TV. É bem legal porque se você não tiver uma TV Smart, só tiver entrada HDMI, você consegue conectar o Chromecast e fazer funcionar. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, Chromecast, olha só, ver se dá pra ver. Chromecast, eu vou conectar ao meu, que é o MalenaCast, conectando a MalenaCast. E a imagem agora vai pra TV, como vocês estão vendo aí no vídeo já. Vocês não estão vendo a TV, mas é porque ela tá aqui, mas vocês vão ver a imagem. O legal do Just Dance Now é que todo mundo pode entrar na mesma sala, ou seja, dá pra você jogar com várias pessoas. Opa, peraí, começou. Depois eu explico, depois eu explico, porque agora é meu momento de brilhar. Eu sou a Rosa. Ah, tem que fazer um X. Ah, aprendi. Eu sei até coreografia, gente. Eu sei até coreografia. Quando a mão se viu a luz, vai lá. Que me ensai. Agora prepara pra pose. Uh! Tô fazendo certo. Tô fazendo certo, já ganhei uma estrela. Eu já mudei, errei de novo. Já tô cansada. Gente, isso cansa. Mas eu acho que eu tô indo bem. Aê! Não sei. I still believe. Joga pra lá a poeira. Prepara pra pose. Uh! Barulho! Uh! Só não dá pra eu ficar vindo pra frente pra até que eu não tenho muito espaço aqui, cara. Mas esse que é o bom, por não ter espaço, porque o Chromecast é uma boa. Porque o Kinect precisa de espaço. Agora a gente tá dando uma faxina, ó. Olha, faxina, tira poeira. Olha, faxina, tira poeira. Olha, faxina, tira poeira. Faxina, tira poeira. Ó! A menina, menina, decorou aqui a canela assim. Olha lá, três estrelas! Ah! 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 A menina, tira poeira! Yeah! Vai tirando, mano! Vou jogar mais uma aqui. Girlfriend Ever Lavigne. Essa aqui mesmo. E eu vou ser lavenida, vida louca. No way, no way. No it's not a secret. Hey, hey, you, you. Gente, cadê os passos? Esse aqui é o botão difícil, é? Acho que eu botão difícil. Ha! Tô pegando o perfect. Mesmo sim. E os passos? Hey, hey, you, you. No it's not. No way, no way. Vai, Malene! É assim que faz, gente. Danana. É o solinho. Não me bate não, querida. Três estrelas, gente. Mãozinha assim, hein? Nem vê, querida. Nem vai. Uh! Hey, hey, você. Eu não gosto de você. Hey, hey, você. Não é sagrado nenhum. Eu quero ser sua namorada. Eu quero ser sua mina. Quase. Galera, estamos quase na quarta. Estamos quase na quarta. Estamos quase na quarta. Estamos quase na quarta. Chegando na quarta. Vai, Malene. Hey, hey. Cheguei. Cheguei, mano. Falei que ia chegar na quarta, rapaz. Falei que ia chegar na quarta. Meu Deus do céu. Rapaz, estou cansada. Olha como está. Olha como está sonando. Gente, olha como está sonando. Eu estou brilhosa. Estou brilhosa. Eu sou uma estrela. Estou brilhosa. Quase caí aqui. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada, Google, por ter mandado o Chromecast para mim. Com certeza, gostei muito. Vou usar para assistir vídeos de YouTube aqui na TV e tudo mais. Qualquer aplicativo da Google que tenha o suporte do Chromecast, você consegue jogar para a sua TV. Então, você que não tem uma TV Smart, você que não tem um Xbox, um Playstation, um console, seja lá o que for, o Chromecast é muito barato. E é bom que você baixa o aplicativo do Just Dance, que é de graça. Compre o Chromecast, um Chromecast, que você consegue jogar o Just Dance. E o bom é que, para mim, é a melhor opção, porque eu não tenho muito espaço aqui. Eu não conseguiria colocar um Kinect e jogar. Então, o Chromecast, para mim, foi uma ótima. Vou colocar na minha amaliação do dia o Just Dance Show. Certo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição para casa. Se você quiser conhecer mais o Chromecast, se quiser saber mais um pouquinho, quer saber onde vem de perto da sua casa, está tudo aqui embaixo na descrição para você. Um beijo da loira. E eu fui. Estou cansada. Estou suando. Estou... Estou suando. Olha isso aqui. Jesus. kilo-changそう. Obrigado.